Aqui em Brusque, acabamos de receber a notícia já que Jorginho Mero, em Santa Catarina, acabou de ser eleito, né, então governador de Santa Catarina, porque aqui nós não aceitamos vagabundo, bandido e ladrão. Alguns outros estados, como Bahia, se vocês querem ladrão, vagabundo, vocês tem que ficar na merda, que é o lugar de vocês mesmos, tá? Desculpem os baianos que estão lá, mas quando vêm pra cá, vocês querem uma vida melhor, e nós damos isso pra vocês. Nós damos uma vida boa, porque nós trabalhamos, aqui é um estado que trabalha, não aceita bandido e ladrão. Agora, você que tá ficando por lá, seja onde for, qualquer estado, e vota num bandido, num ladrão, num sem-vergonha, você merece ficar na merda mesmo, ok? Agora, o que o TSE e o STF fizeram é desleal, é bandidagem. Eu acho que o Bolsonaro, você deveria ser homem o suficiente agora, invocar as Forças Armadas, e votar o TSE e o STF no lugar deles. Todos, inclusive os dois que você votou lá como ministros, porque são dois bostas, porque são coniventes, mas bandidagens, os outros bandidos que estão lá também. Vocês não representam a gente não, tá? STF, TSE, vocês estão aí roubando o povo brasileiro. O povo brasileiro não quer ladrão, não quer vagabundo no governo. O povo brasileiro quer gente séria, quer gente honesta, tá? Meu nome é Milton Patrício Crespo, CPF 712, 588, 239, 87, e manda me prender amanhã, seu vagabundo, Alexandre Moraes, tá bom? Vá merda!